E o combate aos gazeteiros de Brasília é um dos assuntos de hoje na crônica irreverente de Alexandre Garcia. No congresso revisor, preocupado com as ausências, o presidente da Câmara disse que vai levar gente para o plenário, nem que seja uma briga. Já que a gente continua conversando, porque nós temos que acompanhar. Então, nós queríamos fazer um negócio, um bolo conversoso. Não faça um bolo conversoso. É, as ausências no congresso revisor podem fazer o povo perder a paciência. Mas o relator Nelson Jobim ainda não perdeu. Ou você corta as cabeças, ou você conta as cabeças. E a democracia resolve que a solução é contar as cabeças. É estranho tanta ausência, porque afinal no plenário do congresso tem cabeleireiro, manicure, pedicure e com direito a lanche. E no plenário nós flagramos o ex-ministro da educação. Heraldo Tinoco colando um desenho deixado pelo deputado Elial Rodrigues. O deputado Sigmaringa Seixas tentou responder. Comecei a impedir Collor, mas não resistiu e teve que apelar. É um clima de expectativa de combate à inflação que criou no seio da sociedade coisas como a que vimos quando... Ou quando... do plano Collor, do plano... É muito, vamos de novo, muito mais realista que os outros. Como é o nome daquele plano? Como é o nome daquele plano? Como é o nome daquele plano? Cruzado. 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 Cruzado.